Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje fazendo o passo a passo dessa fofura, gente. Eu fiz uma aqui na fita número 9 e vim trazer esse mini aqui pra vocês, ó. Pode ser colocado na festinha, no biquinho de pato. Se você já gostou do modelinho e não for inscrito no canal, já te convido a se inscrever. Deixe seu like e seu comentário pra mim e vamos lá ao passo a passo. Então, aqui pessoal, você vai precisar de um pedaço com 14 centímetros da fita número 9, tá? De 38 milímetros. Dois pedaços com 49 centímetros. E a fita número 5, a de 22 milímetros. Vai ser dois pedaços, tá? Vou utilizar aqui também um pedacinho de fita número 2, a de 10 milímetros pro acabamento, tá? Flor de rococó. Eu aqui no canal já ensinei como é que eu faço as minhas florzinhas, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra ensinar ela tanto costurada como ela selada na maquininha, tá? Eu vou precisar também de pérola de 4 milímetros, linha invisível ou fio de nalho. Você também pode ter de 0,20. Linha e agulha, cola de silicone. Aqui, pessoal, nós vamos pegar o pedaço com 14 centímetros. Você vai selar todas as pontinhas aqui e marcar o meio aqui, tá bom? Agora, você vai pegar essa pontinha e trazer até essa marcação do meio passando um pouquinho. Vai pegar a ponta de cá também e trazer até o meio passando um pouco, tá? Tá? Conferiu aqui, prende aqui e prende do lado de cá também. Vai ficar desse jeito, tá? Você vai pegar agora as florzinhas de rococó. Ó, aqui eu tô usando com folhinha, mas você pode usar também sem as folhinhas, tá? Vai ficar gosto seu, você pode colocar só uma com folha, né? Só uma nas laterais ou tudo sem folhinha. Vai ser seu gosto, tá bom? Agora eu vou pegar a cola de silicone. Eu vou usar aqui só duas florzinhas com folha, tá? Eu troquei aqui. Vou pegar essa aqui que tá com a folhinha, ó. Colocar nessa ponta aqui. Dessa forma aqui, ó. Meia inclinadinha. Vou pegar essa em folha. Vou colocar aqui também, ó. Do lado dela. Deixa eu mostrar aqui pra ficar melhor pra vocês, ó. Eu vou colando. Eu seguro aqui, tá? Essa dobradura do laço, ó. Eu vou colando bem rente aqui, ó. Tá? As florzinhas. Prendi aqui. E prendo a outra, ó. Ficar três de cada lado. Dessa forma, tá? E agora, essa florzinha, essa folhinha que eu coloquei pra cá, essa outra eu já vou colocar aqui, ó. Nessa outra direção. Assim, ó. Bem rente aqui, tá, gente? A gente vai colando. Vou colar essa assim, ó. Tá? Passo mais um pouquinho aqui de cola. Tá? Tá? Vai ficar assim. Eu vou aguardar secar só um pouquinho que a gente vai costurar elas, tá? Então, aqui, gente. Dá desse jeito aqui, coladinho. Eu vou soltar aqui os biquinhos de pato agora, tá? E vou costurar aqui uma por uma. Vou usar aqui a linha invisível. Vou entrar aqui de baixo pra cima. Aí, eu entro entre a agulha entre um desses gominhos da própria flor, tá? Subir. Deixa um pedacinho atrás pra me voltar com a agulha. Pra segurar o nó. E, ó. Prendi a primeira. Passo pra segunda. Deu uma puxadinha de leve, tá? Pra não ficar engenhado também. E vou costurar aqui a última. Tá assim um pouquinho por causa da cola, né? Já tá secando. Aí, aqui nessa última, ó. Eu venho aqui. E dou um nozinho aqui, tá? Nessa última florzinha que a gente finalizou. Agora, aqui, eu vou começar o meu bordado. Vou pegar aqui bem na lateralzinha, ó. Aqui assim. Da florzinha. Vou pegar minhas pérolas. Minhas pérolas é 4 milímetros. Mas, se você quiser, você pode também tá mesclando. Tá bom? Vou pegar aqui 4 pérolas. E vou fazer essa volta aqui, ó. Nessa flor. Vou ver antes que a última pérola que pegou, gente. Aí, eu marco o local aqui, ó. Pra entrar com a agulha e subir ao mesmo tempo, tá? Um espaço bem curtinho, ó. Entrei, subi. As pérolas ficam acima da florzinha mesmo, tá? Eu gosto. E aqui, eu vou colocar... Opa! 5 pérolas nessa do meio. E agora, eu faço isso aqui, ó. Mesma coisa, tá? Dou a volta na florzinha. Vejo onde acabou aqui a última. Subo e desço aqui, ó. Com a agulha. Tá? Dá uma puxadinha assim pra não ficar folgado. E agora, eu vou colocar mais 4 pérolas, tá? E vou fazer essa volta nessa última aqui, ó. Tá? Veja onde pegou aqui, ó. A última. E desço. Aqui, gente, ó. Eu vim por cá, né? 4, 5 e mais 4, tá? Aí, aqui embaixo, você vem e dá um nozinho, ó. Pra segurar bem. Agora, pessoal, você vai fazer esse mesmo processo que você fez aqui. Você vai fazer desse lado de cá, tá? Então, eu vou fazer aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá? Porque o processo vai ser o mesmo agora, tá bom? Então, ficou assim, ó. Tá? Então, só lembrando aqui que foi... Comecei com 4, 5 e 4, tá? Ó, o bordado vem no mesmo sentido. Tanto pra um lado, quanto pro outro aqui. Tá bom? Agora, se você preferir, eu gostei de bordar assim com a fita aberta, tá? Mas você pode também fazer o laço aqui, gravatinha primeiro. E depois fazer o bordado, tá? Aí, você vê qual é a técnica, qual é a melhor forma de você tá fazendo. Tá bom? Então, agora, gente, eu vou pegar essa pontinha e trazer até essa marcação do meio, passando um pouquinho. E trazer essa ponta também, trazendo o meio, passando um pouquinho. Vou prender aqui com o biquinho de espato pra segurar. E vou conferir aqui se também der tudo certinho. E a gente vai dar 6 pontinhos aqui, tá? Eu venho aqui, puxa. E formo um lacinho aqui, tá? Vou dar aqui duas voltinhas. E dar um pontinho aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. Olha que fofura, gente. Aí, agora, eu vou reservar ele, tá? Agora, você vai pegar os dois pedaços com 49 cm. Você vai unir uma das pontas, tá? E a outra vai ficar assim, ó. Solta. Você vai vir aqui e marcar o meio, juntar pontinha com pontinha aqui, ó. E marca o meio. Tá? Achou o meio. Você vai pegar esses dois pontos, as que estão seladas. E vamos trazer até o meio aqui, ó. Dessa forma, tá? Deixa eu marcar aqui o meiozinho aqui. Trouxe até o meio. E agora, eu confiro aqui se tá tudo ok. Se as fitas não estão, assim, sobrando. Porque, às vezes, sempre sobra um pedacinho. Aí, eu venho aqui, ó. Seguro. Prendo aqui com o biquinho de papo. E trago essas pontas pra cá também, ó. Dessa forma. Aqui vai dar uma diferençazinha. Por isso que a gente não sela elas. Só faz sela elas agora, ó. Encaixei aqui, olha. Olha a diferença aqui. Tá? Deu uma diferençazinha. Aí, agora, você vai pegar essa ponta aqui do meio com essa. E a gente vai unir aqui, ó. Dessa forma, ó. Tá? Você vai chegar ela nessa parte que tá de baixo aqui, a menor. Agora, você vem aqui e você corta esse excesso. Pode ser lá com isqueiro ou com a vela. Ou então, você vem aqui com a pinça e passa na maquininha. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Seladinho. Você vai trazer, vai marcar aqui o meio dessa fita. E vai entrar com a agulha aqui, ó. Se você tiver dificuldade, você vem aqui, ó. Dobra. Encontra o meio, tá? Deixa eu entrar aqui. Ó, entrei com a agulha. E vou vir aqui, ó. Nessa marcação que a gente fez no meio. Você encontra o meio aqui da fita. E encaixa. Se tiver dificuldade também, você vem aqui, ó. Dobra a fitinha aqui. E isso, você vai encontrar o meio dela, tá? Assim. Agora, é só vir aqui. A agulha tá acabando. Vou voltar aqui, dar mais um pontinho. E vou voltar de novo aqui. E aqui, eu já posso cortar ele. Isso aqui vai ser só pra nos orientar. Agora, a gente vai fazer o boutique aberto, tá? Aqui, nessa abertura, eu vou deixar com seis centímetros. Deixa eu pegar a regra aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha. Nossa, deu certinho. Seis centímetros. E aqui, gente, eu coloco um biquinho de papo desse lado. E outro biquinho aqui desse lado aqui, tá? Agora, eu vou colocar aqui um alfinete nessa ponta aqui, tá? Pra não sair do lugar. Essa abertura, você vai escolher se você quer um boutique mais aberto, mais fechado, tá? Eu deixei o meu aqui com seis, né? Vai ser... Que vai ser dessa pontinha a essa aqui, com seis centímetros. Tá? Vai ficar assim. E aqui, você já pode até soltar os biquinhos de papo. Agora, você vai pegar aqui e juntar essa pontinha com essa. Vamos dobrar aqui, ó. Dobrei. Pega o bico de pato, coloca aqui pra segurar. E a gente vai fazer essa marcação aqui, ó. Marquei aqui, coloco um alfinete. Vem do lado de cá, também faça a marcação e coloco um alfinete aqui também. Aqui, eu já posso tirar o bico de pato. Aqui, agora, gente, você vai pegar aqui da mão esquerda e colocar por cima da direita. Alfinete rente uma ou outra aqui, tá? Bem alinhadinho. E você vai deixar aqui um espaço com... Eu deixo aqui com um centímetro, tá? Essa parte aqui. Ó, deu um centímetro certinho. Eu coloco o bico de pato aqui. E coloco o bico de pato aqui também, tá? Aí, agora, você vai trazer essa marcação. Vou se abrir aqui agora. Vai colocar alfinetes alinhados com os de baixo aqui, ó. Tá? Bem alinhadinhos. E agora, essa distância dessa ponta aqui, né? E essa distância aqui tem que ser iguais, tá? Pro laço não ficar desigual as pontas. Então, você tem que pegar e medir aqui e ver quanto ficou pra um lado. Aqui o meu tá dando um e meio. E quanto ficou pro outro. Ó, um e meio pra cada lado ficou aqui no meu. Aí, se você quiser, você pode colocar mais bico de pato aqui pra segurar também, tá? E agora, a gente vai dar aqui seis pontinhos, tá? Eu vou pegar aqui mais ou menos por aqui, ó. Não vou pegar tão na ponta, não. Vou iniciar aqui de baixo pra cima, porque eu tô na parte de trás do laço, tá? O segundo eu já pego bem aqui na pontinha de todas essas fitas. E o sexto eu vou sair aqui, não tão na ponta, tá? Mais ou menos a distância que eu deixei do primeiro ali, tá? E aqui você já pode tirar todos os biquinhos de pato e os alfinetes. Agora, eu só vim aqui, ó, e puxar, tá? Puxei, vou dar aqui duas voltinhas. Uma, duas. Dou uma arrumada no laço antes de finalizar. E aí, você vem e dá um pontinho aqui atrás, tá? Opa, eu vou colocar aqui. E dou aqui mais um pontinho. Aqui eu já posso cortar. Ficou assim, ó, nosso boutique, tá? Abertinho. Você vai pegar agora o gravatinho. Você pode passar um pinguinho de cola aqui. Cola quente. Colocar aqui, se você preferir. Ou então, eu já tô com minha linha aqui, eu vou dar um pontinho, ó. Nele, tá? Agora, você dá um pontinho. Dou uma puxadinha. Vou dar só uma voltinha aqui pra ficar bem firme ali. E finalizo aqui atrás, ó. Aqui, pessoal, olha. Aqui no acabamento, eu vou deixar por conta de vocês. Não vou finalizar ele agora, não, porque eu ainda vou decidir se eu coloco no biquinho de pato ou na faixinha, tá? Se você for colocar no biquinho de pato, usa uns 4,5 cm, que vai ficar bom. Aqui, você pode deixar só a fita pura. Você pode fazer um bordado aqui de pérolas ou pérolas com estrax. Aqui no canal tem alguns acabamentos para laço. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver algum modelinho, tá? Esse laço também, você pode usar a base. Pode usar um lacinho cruzado aqui por baixo, tá? Eu achei uma gracinha, assim, olha como é que fica lindo, gente. Espero que vocês também tenham gostado. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais! Um beijo, tchau, 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 tchau.